E o Como Eu Faço de hoje veio até a Receita Federal aqui de Campinas e vamos tirar as suas dúvidas. E a primeira é com o analista tributário aqui da Receita Federal, o Thierry Roldan. Thierry, a pessoa caiu na malha fina. E aí, como é que faz para sair dessa situação e quais implicações ela tem se não regularizar? O primeiro passo que eu tenho que fazer é consultar no site da Receita Federal o portal ECAQ, que ele também pode acessar pelo aplicativo Meu Imposto de Renda no celular. Ali você tem várias funcionalidades e a principal delas, ligada à pendência de malha, verificar se você está em malha, é consultar o Meu Imposto de Renda, acessar o Meu Imposto de Renda. Lá você vai enxergar os últimos cinco anos e se ele está ou não em pendência e qual a pendência e já vai te apontar os principais caminhos para regularizar. Muito obrigado, Thierry, pelas explicações. E olha só, você aí de casa, se restou alguma dúvida, é só entrar no site da Receita Federal ou baixar o aplicativo da Receita também no seu celular através da lojinha iOS ou Android. Tchau, tchau, tchau.